Exatamente. Só afastar mais um pouco. Vai. Sonora Josenaide Teixeira, coordenadora da Residência Multiprofissional em Saúde da Família. Com relação a este editado, esses três editais, não é? Dois. São dois editais. Eu gostaria que você falasse quem pode fazer a sua inscrição. Então, são todos profissionais do município ou pode ser de outros municípios também? Bem, a residência, nós temos dois editais abertos. Um edital que normatiza a inscrição da residência multiprofissional em saúde da família e em enfermagem obstétrica. Para a saúde da família, quem pode se inscrever? Pode se inscrever todos os profissionais para as vagas que estão pleiteando o edital, que são enfermeiros, nutricionistas, farmacêuticos e fisioterapeutas. Isso para a saúde da família, pode ser recém-formados, pode ser profissionais veteranos, tanto do município ou de qualquer outro local do Brasil. Para a enfermagem obstétrica, só pode se inscrever enfermeiros formados ou recém-formados também do município ou de qualquer local do Brasil. E na PEN nós temos outro edital que está regulamentando a inscrição para as residências médicas, duas vagas para a residência em clínica médica e duas vagas para a residência de ginecologia e obstetrícia. Só quem pode se inscrever, claro, são profissionais médicos. Também do município ou de qualquer local do Brasil pode se inscrever. As inscrições encerram todos os dias 27 agora de novembro e a prova será no dia 10 de janeiro de 2021. Assim que sair toda a homologação das inscrições deferidas, a gente vai estar divulgando no site da Universidade, onde foram publicados os editais, os locais das provas onde serão realizadas as provas. Eu queria que você falasse também da contribuição, porque esses profissionais, ao tempo em que vão estar estudando, eles vão estar contribuindo para a saúde do município, né? O programa de residência, a especialização após a graduação em residência, é uma após a graduação lá do censo, onde é aprendizagem, serviço e comunidade. E ao mesmo tempo que esses profissionais médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas e farmacêuticos vão estar atuando na comunidade, atuando no serviço de saúde, seja na unidade básica, na unidade de saúde da família, na maternidade, nos hospitais, nas urgências e emergências também, eles vão estar sendo capacitados, eles vão estar sendo, vão estar também na formação educacional para aquela área de escolha, de atuação na qual eles estão se especializando. Então, assim, esses índices que a gente está acompanhando da saúde, melhorando da saúde de Caxias, tem uma parte de contribuição desses profissionais que passam pela pós-graduação? Sim, 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 claro. Na unidade básica mesmo de saúde, nós temos, hoje, 24 residentes na atenção básica, em 10 unidades de saúde. Nós temos 6, 12 enfermeiros obstétricas a mais na maternidade, com a Amosina Coutinho. Nós temos, da atenção básica, além de ser, temos 8 enfermeiros, 8 fisioterapeutas, 4 nutricionistas e 3 farmacêuticos, que estão aí colaborando para a saúde da família, no melhoramento dos índices, no melhoramento da qualidade, da assistência à população caxiense. E nós temos também 3 médicos na maternidade Carmosina Coutinho e 2 no macro-regional e na rede municipal. Então, eles estão atuando junto com as equipes de saúde, com os profissionais de saúde do município. Muito bem. Acho que é isso, né? É. Sim.